Fala pessoal, tudo bom? Olha gente do céu, vim aqui, dá uma notícia bombástica, mas de primeira mão mesmo que eu acabei de saber e já estou assim ó, quero, 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 não preciso mais quebra aquela palavrinha lá né, aquela frase aliás Bom, mas antes de falar aqui desse super lançamento da Eudora, tá para o Natal super lançamento, gente que luxo Pedi pra você aí que ainda não é inscrito no canal, vai saber das informações tudo antecipadamente lançamentos, promoções, tudo isso se está no canal certo, então se inscreva aí, deixe super like que ajuda muito e compartilha esse vídeo, compartilhe muito porque a notícia é das bocas Bom gente, Eudora aí, olha Eudora aí, tira o chapéu pra ela já, tá? Nem conheço o lançamento, mas já quero assim só de olhar, tá? Gente, vem aí no ciclo 13 da Eudora, tá? 13 de 2020, super lançamento a perfumaria feminina, tá? Está um luxo, faz, vou deixar aqui pra vocês ver, novo Eudora Lira, vai se chamar, tá? Gente, é uma Del Colônia de 75ml, tá? Ele achava que era um Del Perfum por causa do frasco dele, mas não é é uma Del Colônia, 75ml mas está um luxo, tá? Por enquanto não se sabe ainda muita informação dele, mas sabemos então que é uma Del Colônia de 75ml que vai vir, tá? Vai vir no ciclo 13 de 2020 e a Eudora fala assim, ó, novo Eudora Lira, o valor de uma joia, tá? Joia de fato, né? Porque se você reparar no frasco dele, ele lembra muito um diamante, tá? Principalmente se eu virar ele de ponta cabeça, nossa gente está maravilhoso o frasco eu sim, não sei, então eu vou tirar tanto dinheiro pra tanto lançamento aí porque é um atrás do outro e não está dando conta né? Mas esse eu não preciso e já quero com certeza o valor dele é normal eu não sei o valor, tá? Eu vou passar aqui o valor promocional dele que vai sair por R$99,00 e alguns quebradinhos eu acho que é R$99,90 e vai ter um kit também que vai vir a Del Colônia e mais um hidratante, tá? Hidratante, eu acho que deve ser uns 125g, por aí não é muito grande mas vai estar R$114,00 e alguns quebradinhos também R$114,90, por aí, tá? Então, essas são as únicas informações, assim que tiver mais informações dessa belezura aí eu venho aqui e faço um novo vídeo informando vocês, tá? Se você sabe alguma coisa desse novo Eudora Lira, deixa aí nos comentários aí, porque eu quero saber porque já achei maravilhoso o frasco, tá? E com certeza ele vai vir para a nossa coleção, né? Então, esse é o vídeo de hoje espero que vocês gostem tá rapidinho, é só passar essas informações aí e é isso, então deixa o like no vídeo, se curtir se ainda não, me segue no Instagram deixa aqui no box de informação também é Silso Santos Anderlein Oficial segue lá e comente aí, então, o que vocês acharam desse novo Eudora Lira eu achei maravilhoso quero bastante comentários aí, tá? até a próxima, então tchau 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 tchau